Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite, boa noite pra todos. Já tô vendo muitas cidades aqui presentes, Sete Lagoas, Maceió, já vi também presente, Fortaleza, Santos, Jundiaí, Manaus, Araraquara, olha só que legal, Natal, Joinville, Santa Catarina, Juazeiro do Norte, Barretos, aliás, hoje é o primeiro Periscope depois do aulão que nós tivemos. Não, não, fizemos também o Periscope no domingo, não foi isso? Bom, mas eu tô começando a receber um feedback bem legal daqueles que foram no aulão pro TJ do Rio Grande do Sul, foi um feedback muito interessante. Macapá, Teresina, olha só, Nova Friburgo, Brasília, Brasília, Rondônia, Santos aqui pertinho, Foz do Iguaçu, Americana, legal, legal. Bom, pessoal, Recife, Recife, Washington DC, é mesmo, tá aí em Washington, tá aí em Washington, que legal, se tiver, jóia. Bela cidade, por falar em Washington, eu tô viciado no House of Cards, né, tô viciado no House of Cards. Aliás, eu achava que o House of Cards era o auge da sacanagem política, pra você ver como é a ficção, né? Nunca consegue superar a realidade. Ai, puta merda, vamos lá, um abraço pra galera de Londrina, Fortaleza, Ceará, jóia, vamos lá. Pessoal, hoje a dica é a respeito do artigo 133 do Código Penal, o crime de abandono de incapaz, abandono de incapaz. Aqui o pessoal tá dizendo que a ficção imita a vida antes a nossa política imitasse o House of Cards, antes imitasse, né? Pelo menos teria costelas maravilhosas pra comer, né? A costela do Freddy. Pessoal, o artigo 133, ele tá aqui perto de mim, pune-se o abandono de incapaz, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Detenção de seis meses a três anos, o parágrafo primeiro traz a qualificadora da lesão grave e o parágrafo segundo traz a qualificadora da morte, lembrando que são qualificadoras pré-terdolosas e pré-terintencionais. O parágrafo terceiro traz causas de aumento de pena. A primeira coisa que você tem que perceber é que nós estamos diante de um crime bi-próprio. Ele é próprio tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. O sujeito ativo é o garantidor do incapaz e o sujeito passivo é o incapaz que tinha que ter a assistência do garantidor e não teve. Então é um crime bi-próprio, ele é próprio nos dois sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Tá ok? Agora cuidado, essa condição de o crime ser bi-próprio vai nos ajudar muito a diferenciá-lo de outros crimes. E aqui está a dica de hoje. MP de Minas explorou isso. Vejam, o 133 do Código Penal, ele possui uma semelhança com outros dispositivos que podem te induzir a erro no momento da prova. Então olha só, existe uma clara similitude entre o 133 do Código Penal, abandono de incapaz e a omissão de socorro do artigo 135. Qual a diferença? É que no 133 existe uma relação, um vínculo entre os sujeitos ativo e passivo. O sujeito ativo é o garantidor da vítima incapaz. Já no 135, não existe esta relação. O crime do 135 pode ser praticado por qualquer pessoa. Então cuidado, se houver um vínculo entre os sujeitos ativo e passivo, a vítima for incapaz, você pode estar no 133 do Código Penal. Se não houver esse vínculo entre o sujeito ativo e a pessoa que precisa de socorro, aí nós estamos diante da omissão de socorro do artigo 135. Pessoal, também existe uma similitude entre o artigo 133 e o artigo 134, que fala do abandono de recém-nascido. Cuidado, se o incapaz for recém-nascido, o crime não é o do 133, mas do 134, tá bom? Se o incapaz for um recém-nascido, o abandono de recém-nascido, acrescido do motivo, da finalidade especial, que é ocultar desonra própria, esqueça o 133, você terá o 134. Então cuidado. O 134, quando comparado com o 133, tem duas especializantes. A vítima incapaz é um recém-nascido e tem a finalidade especial, o agente age para ocultar desonra própria. Pessoal, também é muito importante você lembrar que dependendo de onde a vítima é abandonada, dependendo de onde o garantidor abandona o incapaz, eu posso estar diante de um crime de homicídio tentado ou consumado. Se eu abandonar o incapaz numa rua que tem movimento de pessoas, pode ser o 133. Agora, se eu abandonar o incapaz num deserto totalmente alheio à passagem de pessoas, um deserto distante, onde não tem presença de pessoas, aí eu estou aceitando pelo menos que esse incapaz morra. Aí eu posso estar diante do crime de homicídio praticado por omissão imprópria. Pessoal, nós também não podemos esquecer a similitude do abandono de incapaz com outros abandonos, como, por exemplo, o abandono moral previsto nos artigos 244 a 247 do Código Penal. Eu quero terminar o vídeo lembrando o princípio da especialidade. Cuidado que o Estatuto do Idoso, no artigo 90, pune com reclusão de seis meses a três anos e a mesma pena do 133 do Código Penal, aquele que abandonar idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou estabelecimentos congêneres. Então, o artigo 98 do Estatuto do Idoso pune o abandono especial do idoso. Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou como dizem os nossos tratados internacionais, Estatuto da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, no seu artigo 90, pune com seis meses a três anos e multa a mesma conduta de abandono, porém envolvendo pessoa com deficiência, que ela é abandonada em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou estabelecimentos congêneres. Então, cuidado com o princípio da especialidade. Falou em abandono de capaz, se for idoso, veja se não está diante do artigo 98 do Estatuto do Idoso. Se o seu probleminha trouxer o abandono de pessoa com deficiência, veja primeiro se não configura o artigo 90 da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? Então, essas foram as dicas que eu tinha para fazer a respeito do artigo 133 do Código Penal. Lembrando, você que está comprando meus manuais neste mês de abril, em julho vai ter um caderno de atualização com tudo que tem de novidade na jurisprudência, nas leis e na doutrina, nesse primeiro semestre. Então, os manuais são sempre atualizados no meio do ano. Eles saem no começo do ano, aí vem um caderno de atualização no meio do ano, tá ok? No ano seguinte, uma nova edição, tá joia? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Olha só, muitas pessoas presentes, cheio de coraçãozinho. Quero agradecer bastante esse carinho de vocês e também me colocar à disposição, se vocês tiverem temas que gostariam de ver analisados aqui no Periscope, é só mandar. Eu vou continuar fazendo essa análise dos crimes do Código Penal, tá ok? Jóia? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.